Chega o final de semana, pega o game, coloca uma mídia que você adquiriu e quando vai pegar, assistir ou jogar seu game, obviamente, vai lá e dá de cara com o mau funcionamento dele. Chateado, você pensa até que a própria mídia que comprou pode ter vindo com defeito, isso pode acontecer, então você troca de mídia, faz um teste com outra e nada de fazer o funcionamento. O que acontece? Depende, se você souber lidar com a manutenção, vai efetuá-la, senão terá que levar alguém para fazer essa manutenção a você. A pessoa que se especializa nessa linha de manutenção, ela já tem todos os recursos para analisar o defeito. E isso que irei passar para você aqui que está assistindo esse DVD. Aonde? A análise do defeito é simples, apenas você tem que ter os recursos para fazer essa avaliação. Os recursos são, além das peças que ele citar, os recursos, ferramentas e pronto. Não adianta nem tentar persistir, muitas vezes persiste, o usuário vai persistindo aqui, vai ligando ali e nada. Chateado ele pega, tem que levar o técnico mesmo, não adianta fazer esse recurso. Então vamos agora ao procedimento de manutenção, sendo você um técnico depois de assistir esse vídeo. Na bancada o técnico inicia sua avaliação. Temos aqui ó, a característica é ela disparando, tenta acionar e nada de inicializar o jogo. Isso pode ser uma característica de unidade, como pode ser o motor speedle, esse que sustenta o jogo, a mídia do jogo, pode ser a fita flat ou as conexões ao desbloqueio. Algumas conexões soltas também pode acionar o desbloqueio, mas pode não acarretar a leitura do jogo. A unidade aqui você já de cara, o técnico pensa assim ó, está lento, está movimentando, está fazendo o movimento da bobina tracking e o feixe, mas por enquanto não podemos descartá-la. Primeiro iremos fazer a avaliação do que eu já citei, tá ok? Havia feito a avaliação de todas as peças que eu havia comunicado, passei para a unidade ótica. Peguei uma unidade ótica minha usada, de bancada, que eu sei que ela não está em perfeito estado, mas pelo menos dá para fazer uma avaliação, aonde eu obtive o resultado de inicialização do game. Obviamente o Play 2 e a versão já inicializa pelo menos uma parte, a unidade já está diferente da anterior e agora vamos ver se inicializa o jogo. Se começar a inicializar o jogo, a unidade anterior está com o problema mesmo, certo? Aqui já deu a partida, minha unidade não está perfeita, estou com o volume baixo da televisão para só visualizar o vídeo, mas aqui já percebe que a unidade não está perfeita, mas pelo menos está melhor do que a anterior que não estava lendo nada. Irei apresentar primeiro o defeito dessa unidade aqui para vocês caracterizarem também esse defeito. Ele é diferente do anterior, mas você vai caracterizar esse defeito também. Tá ok? Depois iremos para o próximo vídeo. Como referência, estou utilizando outra unidade ótica aqui, pode o disparo normal, vocês podem observar. Ela faz a leitura completamente, faz o disparo da unidade que faz o funcionamento normal do CD. Vocês vão ouvir o ruído depois que eu mostrarei a imagem. Ela pode observar, ela está fazendo a leitura. Mas vocês já ouvem esse ruído de fundo fazendo esse corte, que eu vou demonstrar agora que essa unidade também não está ok. Então faz a abertura normal do CD, onde vocês vão observar a abertura 2.0, a versão do desbloqueio. Então faz a abertura normal do CD, onde vocês vão observar a abertura 2.0, a versão do desbloqueio. E após isso vai a inicialização do CD. Então eu comprovo isso ali, ó. Essa trava aí demonstra que ele não consegue iniciar corretamente o game. Tá travando. Tá travando a imagem. Então demonstra que essa unidade não está em perfeito estado. Virei colocar agora uma unidade boa, e vocês irão observar como é feito a abertura desse game. Virei aqui efetuar a substituição de uma unidade, para corrigir o defeito daquele defeito anterior. Aonde só três parafusos. Solta a lâmina, solta os dois parafusos que fazem a trava. Não deixando esses parafusos serem perdidos. Porque esses parafusos são específicos. São bem pequenos. Aqui é porque a câmera está dando um zoom. A gente está dando uma aproximação. Mas tenha cuidado na hora de retirá-los. Trabalhe bem no centro da bancada, onde facilitará muito mais a não perdê-los. Depois de retiradas essas travas, move-se o eixo, subtrai o eixo. Existe uma trava aqui que prende a fita flat. Então você tem que ter cuidado nessa trava aqui. Não puxe a fita flat, já que foi constatado que ela está em perfeito estado. Pega essa outra unidade nova, que é semelhante à anterior. Sempre escolha uma unidade de boa qualidade, para não dar retorno de garantia. Trava-se a unidade. Aqui você vai avaliar que ela tem um local perfeito para se encaixar. É um pouco difícil devido a ela ser pequena. Então pode ter uma dificuldade de inserção. Mas observe outra coisa. Aqui, eu travei e já estava travado. Mas eu vou mostrar para vocês. Essa parte branca aqui, ela tem que ficar inserida completamente. Vai ficar um pedacinho dela só para o lado de fora. Mas ela tem que ficar retilínea junto com a trava. Para evitar que fique enviesado, possa ver danificar a unidade. Ou o próprio desbloqueio. Outra coisa, essa parte plástica aqui é o eixo. É um suporte do eixo. Então não deixe ele ficar fora, para a unidade não ficar fora de linha. Ficar desalinhada. Colocando esse ponto aqui, pronto. Agora é só travar. Fazer a trava aqui, onde colocamos os parafusos normais. Como o parafuso, eu falei para vocês, é pequeno. Então, utilize uma chave imantada, para facilitar mais a colocação dessa peça. Utilizando uma chave imantada, você vai fixar o parafuso, onde não tem como errar. Ajusta bem a trava. Ajusta o outro lado. Fixa. Com essa aqui, você tem que fixar muito bem. Agora a lâmina, depois eu irei explicar um pouquinho sobre a lâmina, como fazer o ajuste. Eu vou colocar como defeito aqui, para vocês perceberem o que é um ajuste dessa lâmina. O porquê do ajuste. Aqui eu estou fixando do lado. Agora eu vou botar a lâmina. Estou colocando ela suja. Estou representando um defeito aqui para vocês. Para vocês visualizarem o que pode acontecer. Agora eu vou fixar o parafuso. Tenha cuidado para não pressionar muito, porque a unidade é a parte plástica. Então, para não acabar esfolando a parte plástica dela. Aqui está movimentando normal. Agora vamos ver se está recolhendo a unidade por completo. Aqui recolhe por completo. Mas vamos supor se houvesse um defeito. Ela pegasse e ficasse travada. Ela ficasse parando aqui. Está vendo? O defeito aconteceu devido aos elementos que foram provocados aqui. Eu irei explicar o porquê. Primeiro irei fazer a subtração dela de novo. Vocês têm que observar que essa unidade corre dentro desse carrinho aqui. Dentro desse eixo aqui. Então, existe uma... Soltei. Já não é regulagem. Ela ficou até patinando. Agora eu vou fazer a subtração dela para demonstrar para vocês a origem do defeito. Ela é uma lâmina metálica de aço. Onde ela tem um ajuste. Pode fazer um ajuste. Mas o defeito aqui está decorrente a essa sujeira. Que é preso junto com a graxa. Que muitas vezes as pessoas colocam a graxa nesse eixo. E acaba ficando a sujeira presa junto com a graxa. E fazendo, eventualmente, essa lâmina patinar. Então você tem que subtrair essa... Com um álcool isopropílico ou outro elemento que faça uma limpeza. Tirar essa poligem dessa parte plástica. Deixar completamente limpa. Onde agora eu colocando no local. Verifique se ela está alinhada. É uma mola de aço, como eu falei para vocês. Então é só colocar no local e vamos ver. Fazer o ajuste. Fazendo o ajuste fino, bem posicionado. Não apertar muito. Vai apertando lentamente. Onde depois de fazer o ajuste, você observará o que acontecerá com essa unidade. Como eu falei, os parafusos são pequenos. Então tem que ter cuidado aqui na colocação. E não apertar muito. Devido a ser uma peça plástica. Então aqui... A dificuldade é mais pelo próprio tamanho. E ter a facilidade de colocar o parafuso. Pronto. Colocando. Fiz uma colocação aqui onde ela está dentro do eixo. Vou fazer uma vistoria para ver se está correndo. Normal. Mas eu dei um aperto um pouquinho maior para demonstrar o defeito do ajuste. Aqui, soltei. Ela ainda continuou travando. Mas agora é só o eventual ajuste. Fazendo o ajuste dela, vai ficar perfeito. Vamos ao ajuste agora. Com a regulagem já feita, a unidade agora está recorrendo completamente. Está aqui ajustando. Está correndo normal. Posso fazer várias vezes o movimento. Aonde não vai mais travar. Mas ainda recomendo fazer a limpeza do eixo aqui. Eu só fiz a limpeza da parte da lâmina. Mas faça a limpeza do eixo também. Vamos ver agora o disparo do CD. Então podemos ver aqui que ele está disparando normalmente. Acelerou. Fez o efeito da aceleração. Então está ok. Um comunicado. Eu estou fazendo a narração desse vídeo, dessa parte do vídeo. Eu estou narrando o áudio sobre ele. Por quê? Porque houve barulhos externos onde atrapalharam o áudio anterior. Então por isso que estou narrando por cima dele. Está ok? Iniciando mais um teste aqui. Com outra unidade. Onde iremos observar que o seu funcionamento é completamente diferente do anterior. A abertura normal. Até aí o desbloqueio está funcionando. Apareceu, apresentou o seu logo. Agora vamos ver a abertura do próprio game. Aí se percebe a normalização da unidade. Está ok? Agora, obviamente, se o CD estiver arranhado, alguma coisa, qualquer unidade, dependendo se ela estiver boa, ela vai apresentar alguma arranhadura. Esse aqui é o CD completamente arranhado. Mas só aqui eu vou demonstrar para vocês a abertura normal. Então eu já comprou outra unidade. Está perfeito, está. Agora vou mostrar assim. Esse CD arranhado é o que acontece na abertura do game. Então comprovando para vocês. Mostrando aqui a mídia. A mídia está completamente arranhada, detonada. Olha, só o estado dela. Então esse aqui é a mídia correta para você pegar e ajustar a unidade ótica. Eu coloquei ela para demonstrar a abertura e comprovar que o CD é arranhado. Se a unidade estiver ruim, já não vai iniciar, inicializar corretamente. E se a unidade estiver em baixa qualidade, também não irá inicializar. E uma de boa qualidade, irá inicializar até o ponto aonde o CD não atrapalha. Esse aqui já é o ponto aonde atrapalha o funcionamento dele. Está ok? Da unidade boa. Então eu irei mostrar agora o CD correto funcionando. Com outra mídia, agora está iniciado o jogo aqui. Vou deixar o volume baixo devido a não atrapalhar a narração. Aonde você pode ver aqui, início do corte normal. Vamos ao loading dele. Aonde você já pode observar que é perfeito igual ao anterior. Igual àquele jogo anterior. Mas agora vai passar o jogo completo. Aí passou. Está vendo? Então observem também a mídia. Depende muito da mídia que você vai trabalhar para fazer o ajuste da unidade. Aqui finaliza mais uma linha de manutenção. Aonde vocês aprenderam a fazer uma avaliação dos elementos que podem impedir o acionamento de um game.